E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Você pediu um arrego, mas deixa que eu te carrego pra cova, fica tranquilo, cê tá ligado, que é, tem uma cainha, eu disponibilizei pra você uma cova tranquila, meu mano, quentinha, onde você bota o resto da sua vida. Agora, meu mano, é a hora de cortar, você não vai suportar em cima dessa batida. Mano, eu nem sabia que era bate e volta, mas eu vou bater e você vai voltar, cê acabou também de descobrir, eu descobri que você não vai rimar, e também que você vai perder. Cê falou que é a cova quentinha, na verdade, mano, a cova tá quente, só seu corpo morto aqui que tá fria, cê entendeu? E hoje, cante, você entrou numa fria, eu vou falar com o que é a fita, sua rima agora foi patifaria, e ao começar, deixei sem começar, nessa fita eu vou falar pra você, você é começando ou não, a ordem dos fatores, não vou alterar o fato de cê morrer. Eu não vou morrer, porque cê é o paga-pau, seu corpo fica fria, na hora rima, falta concordância e acordar, ei, você tá ligado, mano, que isso é normal. Agora eu vou te ensinar na vaqueca e mamando e mostrando como eu sou letal. Aí, meu parceiro, vou falar pra você, eu sou o que é da rua, e mete ser certo nas palavras, eu preferi ser certo na postura, certo? Desse jeito, agora eu vou te explicar a tática, minha foda ter certa, minha foda ter certa, esse é certo, só na gramática. Eu prefiro ser certo na postura, hip-hop e improvisação, se você for certo na sua postura, cê não fez mais que sua obrigação. Ei, você tá ligado, mano, que agora o god se doa, você é mons, conhece o hip-hop e... Tá gaguejando, não tá interagindo, eu não quis mais que é a obrigação e nem sua própria obrigação, aqui cê tá cumprindo. Ô, cê, não fez mais que eu sou, agora já tô interagindo, gaguejando porque tá errado, ele vai morrer nós dos meninos. Gritando pra qualquer merda, cê tá ligado que esse é o plano, minha obrigação é fazer rima e eu faço isso bem, tem oito anos. Vê se apega, garoto de colo Você tá ligado, mano, não vai ganhar Jimmy Nem se você coloca a blusinha de apolo Só vou colocar a blusinha de apolo Ele rima, tem oito anos Só tem a grita pra qualquer menda Tudo isso, você que tá chorando Agora eu entendi qual que é a fita do cante Ele ramelou Ele acha todas as rimas ruins Se não foi ele que mandou Ei, 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 ei Você negou o boa noite Agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que minha paz sim Você morre sozinho Sabe por que é que você morre sozinho? Parra de zona norte Mas na norte eu só conheço o Renanzinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei, sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão Porque os pais eram jurados Ah, e se você tinha um botão no prado E agora ele já me empolgando Mas você não vai passar de um frustrado Eu sei, sou apontado Mas vem cá porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Você não colou lá no Jardim Perigo Eu colhei na norte do LJ Bate você e todos os seus amigos Você não vai passar de um frustrado Mas vamos te arruinar Você não vai chorar Tudo que faz sem você Você botou lá em Paulo até que me bateu Invernemente isso é mentira Isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho no coliseu Toda vez que você abraçou pode estar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quanto vai chorar Mas tá bom, pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem, caralho, vem, caralho Rima de três, dois, um Vem, caralho Vem, caralho Bordo do queijo Vem, cimento, vem, regime Tá no bolso aqui do Johnny E no bolso do teu time Não Pera um pouco O que que aconteceu Sua rima no bolso Quer falar de bolso Depois do desastre Cê conhece o meu E aí, Johnny O seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita Pega o mate da mão dele Que sozinho já me tiram com sé Aproveita Que sozinho já me arrepio Eu conheci teu bolso agora Eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro? Você tá sabendo Melhor te dar uma segurada Porque cê não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez Cê não rima foi nada Fica falando O mundo de trap Então se prepara Sabe a noite onde dispara Você é bemada com colas Faz o coleta É prova de tala Fica falando Que vai ser campeão Ai caralho Isso só tem fala Não fudido É do exagero O Chico O Johnny é só de um lava Vai rolar com a bola Sabe que eu não choro Que acabo contigo Meu cu fez fudido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Sabe olhando pro chão Não pode olhar, olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai pra lá É uma ideia de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar no chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão, mano, de estar meu lugar Tudo bem, meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a porta lutadora e a luta nunca acaba em dois rounds Você tá ligado, você é fraude, você sabe que eu junto palte Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute Tipo o KOT, é feio, quis cortar minha vez, mas é quatro vezes Feliz, mas cê sabe, eu posso também sim Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe botar Pelo visto que tá quase nocauteado, calma aí que você já já vai bombar Você é uma bola, não pode crer, meu mano tá coletando a prova de bala É a bola, hoje cê vai pra bala É a bola, hoje cê vai pra bala Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Charly do bloco, sabota do cumpri, hoje eu te mato, separa do canão Vai rolar, pega o canão logo, não faz, nunca põe o retorno Fuma no húmus, criada no rolê, cê não tá animado, minha porrinha ainda estica o seu ombro Você falou de bala, você tá de gracinha Maloquei hoje, cê vai dentro da mochilinha Car курou o racismo, separa do cumpri com a palmaRE Carreira solo, então vai continuar Bom, 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 tudo bem Bom, boa, tudo bem, demora praatriz analyza Essa rima até foi boa, não deu pra entender O Apolo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Por isso que saiu do agonibato, é um fato Hoje eu saio igualzinho peneira Da categoria de base, direto pro campeonato Tudo bem meu mano, isso pra mim não estressa O Apolo travou, isso faz parte da conversa Sabe por que eu não sou o Matoê? Mas de ponto, de peça em peça Saiu da base, mas infelizmente é o eterno problema Você não é o Matoê, só que hoje eu mato ele e você Já vou entender que eu vou causar seu fim Matoê, constrói então uma máquina do tempo Volta cinco anos, treine, tenta que ganha de mim Eu vou tentar uma ideia, mas eu sou o seu arquiteto Rimando agora o Apolo é o eu e se completo Quem manda até as trinta, muito menos esse feto Cê quer falar o que? Seu ego tá espancando o teto O teto e o Matoê não é trinta contra um Por isso que agora isso é o molho Te mata enquanto queima o seu horório Conta-me na batalha, tô dizendo Que o Guri é o seu demônio O Guri é o seu demônio, meu Deus Tudo bem, essa punk aqui já deu Todas essas imãs você mandou na Estudantes Quem me dera, eu pudesse, volta como era a Hunt Palmas, família, palmas, palmas pra eu, palmas, palmas, palmas Falo, tá ligado, eu te mato Eu faço hip-hop, não sei se é dois ou quatro Mas tá ligado, tuta pra mim, cê pede a cariça Não vou temer pro cê, sabe se você matiça A Etutão tá ligado de novo, cê é cariça Não treme os pagodeiros, creme o seu pai que é polícia Você é a janela que eu vou tremer A Etutão vai ter rima, vai de posição, toma aqui Vou mentira da minha vida, as batalhas inteiras Isso pra mim é coisa de mente que dá ligeira Meu pai não é polícia, ele é mente de capoeira Por isso que me ensinou a levantar da rasteira Então levanta da rasteira Que nós não é levantar, mas é por respeito Então se prepara que a mente não vai ser no seu peito Morro, mas mostra que você, ou é Loucão, você tá na rasteira, mas ainda tá no pé Eu luto de uma fé, mas quero um banco de couro Eu tô lutando e vou te dar um apadouro Ele quer me enganar, se for ter um menino novo Voadora, vai no peito e se vê igual um besouro Demorada, puta, olha só aqui na parada Você é besou, vai comigo arrumar nada Desabio, por que que eu vou fazer uma parada Errei, mas só que vai tomar cotovelada Demorada, cotovelada Esse cara aqui, tá achando que é uma fiesta Cotovelo serve, quando a verdade dói Mas não peria, agora já foi eu, porque a chota era playboy E a chota é a pena que demorou na defesa Eu não achei não, porque tu tá gista, eu tenho certeza Aê, cê tá ligado no cuito da sua vida Tenho coisa pra fazer, é muita rima na batida Tá cuidando da minha vida, o predador e a presa Aê, por mim, você julga por natureza Quando eu assisti sempre playboy, você tem que ser entenda Não é você que faz o corre, bota a comida na mesa Mas fala de palma, gente Mas fala de palma, gente